Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Alphamotos Pra você que ainda não me conhece, eu sou o Flávio da Costa E no vídeo de hoje a gente vai aprender como conectar os fios do chicote Mesmo que você não saiba absolutamente nada do que cada fio desse aqui corresponde Então se você quiser saber, fica comigo até o final do vídeo que a gente vai fazer isso agora Bom pessoal, eu vou explicar pra vocês então como que a gente conecta a afiação do chicote Vamos supor que eu não sei onde conecta nenhum conector desse aqui E tem alguns aqui que repetem, são iguais e tal Então eu vou explicar pra você como você faz pra conectar isso aqui Às vezes você pega esse serviço já desmontado e tem que remontar Mas você tá meio em dúvida aí, não sabe como fazer Porque tem vários conectores iguais, de cor igual Então você tá com medo de ligar errado Primeira coisa que eu vou observar é o seguinte Eu vou pegar por exemplo os conectores menores, vamos supor Então eu vou olhar aqui a cor do conector O formato pra ver se ele encaixa aqui dentro Vamos supor que eu não sei pra onde vai isso aqui, tem outro igual e tal Então você pode usar essa técnica pra você descobrir Pra você conectar isso aqui, beleza? Então o que eu vou fazer? Eu simplesmente vou encostar ele aqui e vou verificar as cores Preto, fio preto, amarelo com vermelho, amarelo com vermelho Verde com amarelo e verde com amarelo Então muito provavelmente esse conector vai aqui Até porque ele bateu a cor do conector, a cor dos fios tá batendo E o tipo de conector, beleza Então a gente já conectou Aqui agora a gente vai conectar esse outro Vamos supor que tem mais conectores iguais também Então o que você vai fazer? Você vai olhar do outro lado aqui E vai ver o conector que dá mais certo Com o que você tem pra conectar Feito isso Você verifica, vamos supor que tem outro igual também Mesma quantidade de fio Mesmo formato de conector e tal Então você vai olhar a mesma coisa A entrada A cor do fio que entra A cor do fio que sai Muitas vezes isso aqui bate Então é bem tranquilo Então conectei Aqui agora sobrou mais três conectores E esses fios soltos Vou pegar esse preto aqui agora Conector preto Vou procurar por outro conector preto No caso aqui a gente tem apenas um Então não tem muito como ligar errado Mas vamos supor também Que você tem aí Mais de um E o serviço que você já pegou Tá desmontado e tal Não foi você que desmontou Então fica um pouco na dúvida Vou olhar a quantidade de fios também Porque cada fio desse aqui Ele tem que ter o seu correspondente Aqui do outro lado No outro conector Então você verificou A quantidade de fio tá batendo As cores tá batendo também Posso conectar Sem medo Beleza Aí agora tem esse outro conector solto A gente tem alguns fios que se repete também Tenho dois conectores pretos Aqui também dois pretos No caso preto com preto Então eu posso ligar Tanto faz Eu ligar ele aqui Ou ligar ele aqui Eu vou procurar no caso O que tá mais próximo de mim Vou ligar aqui então Sobrou o outro preto Vou conectar o outro agora Beleza E agora sobrou dois pessoal Um é branco A quantidade de fio é a mesma Tá Pode verificar Verifiquei também as cores Tá tudo ok Tá tudo com cor Então eu posso conectar Aqui não tem erro O que eu queria passar pra vocês mais pessoal É como você faz pra descobrir Se você não souber nenhum Onde vai nenhum Então você verificar a cor aqui Cor aqui Tá igual Igual Azul também Azul Verde com vermelho Mesma coisa Então muito dificilmente Você vai conseguir Ligar errado Geralmente pessoal Esse tipo de conexão Ele não conecta Um conector no outro Tipo se tiver trocado Não vai conectar E se tiver algum também É O mesmo formato Como no caso aqui A gente tem Três conectores Basicamente iguais A quantidade de fios E tudo Mas o fabricante Ele faz isso aqui Pra facilitar Por isso que ele deixa O conector branco com branco O preto com preto O marrom com marrom Por isso ele altera Então As cores dos conectores Pra você não ter como ligar Isso aqui errado Se fosse tudo branco Por exemplo Ficaria um pouquinho Mais complicado De você saber Mas você olhando Essa técnica Que eu expliquei Pra vocês Você olha A cor do conector A quantidade de fio A cor dos fios De um lado e do outro Muito dificilmente Você vai ligar Isso aqui Errado Beleza Então vou terminar De conectar Conectar esse fio rosa Também E sobrou esse último Conector O marrom É onde vai ligado O farol Então a gente vai Conectar Ele Quando a gente for Fechar o farol A gente conecta ele Agora a gente vai colocar Então Os terminais Nos locais deles Então eu vou fazer Da mesma forma Eu vou testando Encaixou Vou testar o outro aqui Vejo que ficou frouxo O fio está curto Então provavelmente Ele deve ser aqui Vamos ver Encaixou também Mesma coisa Que esse outro Também conectou Esse aqui Vai passar daqui atrás Esse aqui Fica solto mesmo E esse também É o que a gente conecta O farol Para finalizar Então a gente Antes da gente montar O farol A gente conecta ele Testa tudo Para ver se está funcionando Depois a gente fecha A carenagem Beleza E se você não adquiriu Nosso curso Oficina de Excelência O link está aqui Na descrição do vídeo Está o primeiro link Aqui na descrição Lembrando 30 dias de garantia Independente de qual for o motivo Você pode pedir o seu reembolso Que a gente devolve o seu dinheiro Numa boa Caso você não gostou do curso Não era o que você esperava Tem um campo lá Onde você pode pedir o seu reembolso E é bem tranquilo A gente vai te devolver Integral O seu investimento Beleza? Então é isso Um grande abraço E eu te aguardo No próximo vídeo Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto